Nascemos com o compromisso de um mundo melhor A sua visão se tornou nosso olhar principal A cada clique um novo fato E a cada fato uma nova missão De ter sempre a verdade e o respeito com a sua atenção Nascemos com o compromisso de um mundo melhor A sua visão se tornou nosso olhar principal A cada clique um novo fato E a cada fato uma nova missão De ter sempre a verdade e o respeito com a sua atenção E vem ao ano novo Trazendo a esperança Contamos com você Juntos nessa mudança E quando precisar É só clicar aqui Sempre conectados Seja bem informado Seja fato online